Eu gosto muito de fazer trash talk, certo? Eu gosto muito de tirar onda com outro time, zoar outro time, implicar com outro time. Faz parte do entretenimento e do esporte, né? Exatamente. E se você entra em campo com aquilo ali, tipo, mastigando na sua cabeça, meu amigo, você vai errar. Vai, já sofri trash talk do Chicão e do Jean. Os dois jogavam no Caçadores, quando eu jogava pelo Fênix, aí eu jogava de OL, ele jogava da defesa, e a marcação era o Jean e o Chicão do lado, meu amigo. Toda vida que o Yuri entrava em campo, a gente falava, teve que sair dois, né? Porque ele vai ocupar dois espaços. Macho, era trash talk direto, o Jean entrava puto, velho.